Olha a linha 942 e a linha 931 Aqui na Presidente Wilson, em São Vicente Hoje, 5 de junho Olha o cometa Sentido capital Linha 934EX Sou São Vicente, Municipal da Sancetur Linha 107 Linha 205 A Sancetur Mais um 943 Sentido pleba Linha 939 Linha 903 Vindo do Japoí Sentido Praça dos Andradas, Vinte Santos Olha a linha 2 Linha 2 Linha Projote Prefixo 7926 Atrás da linha 9 E a linha 943 Até o próximo vídeo galera Se inscreva, deixa o seu like Valeu demais Tchau Tchau Obrigado.